Notícia que chegou agora há pouco, morreu hoje aos 90 anos o ator escocês Sean Connery. A informação foi confirmada pela família do ator. Sean morreu durante o sono nas Bahamas. Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1930. Com mais de 94 papéis e mais de 50 anos de carreira, ele ficou conhecido por ser o primeiro a dar a vida ao espião James Bond nos cinemas. Com o filme Os Intocáveis, de 1988, ele conquistou o Oscar de melhor ator coadjuvante. O astro teve atuações memoráveis nos filmes O Nome da Rosa e Indiana Jones. Mas Sean também foi reconhecido com dois prêmios, BAFTA e três globos de ouro. Mais detalhes sobre as causas da morte de Sean Connery ainda não foram divulgadas. Sean Connery é o tipo de ator que a gente acha que é imortal, né? Foi o primeiro James Bond, ficou marcado para sempre na história do cinema, com essa imagem emblemática, tem até muitos cartazes sobre isso. Ele interpretou O Espião seis vezes, em seis filmes da franquia 007. Sem dúvidas, vai deixar saudade. Morreu aos 90 anos, viveu bastante, mas é aquele tipo de ator que a gente acha que nunca vai nos deixar, né? Ele teve 94 papéis ao longo da carreira de mais de 50 anos.